Um hábito com a cor da terra, uma cor e um capuz que se assemelham à cotovia, o pássaro predileto de São Francisco. A vestimenta recordaria aos religiosos a humildade da ave e da terra, ou ainda a roupa própria dos pobres e trabalhadores. Além da forma de cruz ou de um tal, um dos símbolos franciscanos mais conhecidos. Vestuário marcante na Terra Santa, onde os frades menores estão presentes há mais de 800 anos na custódia dos Lugares Santos. Em Jerusalém, na Igreja São Salvador, os filhos do pai seráfico São Francisco comemoraram o dia de seu fundador desde a véspera, no dia 3 de outubro, com o rito do trânsito do santo. A cerimônia foi presidida pelo custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, ocasião em que jovens franciscanos também renovaram seus votos. Uma noite imersa no clima de silêncio e introspecção, as velas que iluminam a reflexão sobre a irmã-morte. Uma travessia para a vida eterna que se deu no ano de 1226. Em sinal de amizade e seguindo uma antiga tradição, a missa solene foi presidida pelo diretor da Ecole Biblique de Jerusalém, Padre Jean-Jacques Perrenet, e a homilia realizada pelo prior do convento de Santo Estevão, Padre Martin Stadzak, dominicanos e franciscanos, duas congregações que nasceram no mesmo movimento de pobreza no século XIII. Na Terra Santa, lugar marcado também pela passagem de São Francisco entre os anos de 1219 e 1220, os frases menores estão em cerca de 300 e possuem a missão de conservar os santuários, preparar a liturgia para os peregrinos, manter estudos e atividades arqueológicas e culturais, além de promover ações pastorais e sociais para os cristãos locais. No Oriente, a custódia da Terra Santa está presente nos territórios de Jael, Palestina, Jordânia, Síria, Líbano, Egito e nas ilhas de Chipre e Rhodes. Viver o carisma franciscano na Terra Santa é uma graça particular, porque São Francisco diz que a nossa vida é observar... Viver o carisma franciscano na Terra Santa é uma graça particular, porque, como disse São Francisco, nossa vida é observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós que estamos na Terra do Evangelho, na Terra de Jesus, viver o carisma é poder tocar com as mãos a Terra do Evangelho. Significa levar adiante, aqui nesta Terra, o tipo de missão que São Francisco abriu há oito séculos na Terra Santa. Uma missão de diálogo e de paz. Ele exortou a sermos um homem de paz a serviço de todos, com uma identidade cristã. Ser frade menor na Terra Santa significa também realizar um sonho de Francisco. Na mesma semana em que tem início o Sínodo dos Bispos no Vaticano sobre os jovens, fé e discernimento vocacional, o carisma de São Francisco continua atual e desperta o coração de jovens do mundo inteiro. Na Cidade Santa, por exemplo, vive em seu período de formação aproximadamente 60 frades estudantes de filosofia e teologia, oriundos de diferentes nações. Viver nesta Terra, a Terra de Jesus, do Nosso Senhor, onde as pedras realmente falam, é um grande mistério. Mas, ao mesmo tempo, um grande desafio e uma grande riqueza viver aqui. Porque o nosso seminário é muito internacional. Com jovens de todo o mundo, é um encontro onde a força do Espírito é sentida. Está presente porque só o Espírito te ajuda a confrontar-se e a se encontrar. Te ajuda a poder afrontar e a poder se encontrar.